Então, a gente tá aqui fazendo atendimento do Alex, então aqui na clínica a gente já faz a limpeza para examinar melhor o dente, faz restauração, tratamento de cárie, tratamento de dente que caiu antes da hora, aparelho também a gente já fica de olho, eu também faço a parte de ortodontia junto com o doutor Guilherme e a gente já tá atento para algum desvio no desenvolvimento, alguma alteração que possa e deve já ser tratada em algum momento bem precoce na infância. A gente também trata dente que bateu, criança caiu, bateu o dente, então a gente já avalia isso também e isso aqui que o Alex tá usando aqui, essa máscara, é uma máscara que é utilizada para levar o óxido nitroso, então muitos dos nossos atendimentos são usados com esse equipamento aqui. Esse equipamento, ele traz um gás aqui que a criança fica respirando, é um gás que faz efeito bem rápido e também sai o efeito bem rápido e ele serve para deixar a criança mais tranquila, então nosso atendimento fica bem tranquilo aqui, a maneira mais lúdica possível, tem desenho, tem alguns bichinhos, já escolheu óculos, né Alex? Já tá aqui ó, prontinho para ser atendido.